Meu nome é Carlos Jundey Madaloso da Rosa, eu sou natural de Santo Cristo, a cidade que todo mundo conhece da Quero Quero. Eu vim, na verdade, há 27 anos praticamente, em 1991. Cheguei aqui na real, com uma mão na frente e outra atrás. Essa é a realidade da minha história. E, no mesmo ponto que eu estou aqui, eu comecei com uma sorveteria, fiquei no verão vendando sorvete, entrou o inverno, passei para uma lancheria e vi que o negócio de lancheria era interessante. Porém, eu achei que não ia fazer meu pé de meia da maneira que eu gostaria que fosse. Aí, num churrasco, um dia desses, meu tio falou, por que não abrimos um açougue? Eu falei, tio, eu não consigo nada de carne. Conheço carne do prato. Não conheço gado. Só sei comer carne. Mas aí, ele me entregou. E, na segunda-feira, acabei abrindo mais a lancheria. Então, passei a estudar um pouquinho sobre o açougue, passei a comprar os produtos que eram necessários, pelo menos a base do que eu precisaria, para abrir um açougue. E contatei dois funcionários com 13 anos de experiência e outros com 20 anos de experiência. Curtando o caso, em seis meses eu quebrei. E eu vi uma frase bem interessante. Açougue não é para quem quer e para quem sabe. E, em algum momento, eu não sabia nada, a não ser a administração. Mas vi que a administração não ia resolver o meu problema, que eu estava a debrar. Então, eu resolvi botar a mão na faca. E resolvi pegar de verdade. Busquei um parceiro que já tinha vários açougues, conhecia muito o Ricardo, e me disse que ele me ensinaria. E ele não ficou do prazer. Só que tem um detalhe. Vai ter que começar a comer às três horas da manhã. Porque é a hora que nós começamos a fazer a desossa. E assim foi. 90 dias eu fiz a desossa com ele, aprendi tudo com ele. Não tenho Sidney, da Cádio Canave, que todo mundo conhece. É, exato. Então, aprendi tudo com ele. E aí, tudo que ele me ensinou, eu vim para cá, na minha casa, demitir os meus dois funcionários e comecei uma nova história de açougue. Aí, em vez de começar às três horas de trabalhar lá, comecei trabalhando às três horas da manhã aqui, até às onze horas da noite. Então, eu tocava todos os dias, às três, às onze. Dormia muito bom, mas consegui. No passar do tempo, consegui pagar minhas contas, pagar minhas dívidas. E conseguir fazer alguma coisa, porque hoje eu estou com uma casa bem melhor, bem maior. Estou vendendo muito melhor do que eu vendia. Muitos mais produtos. Antigamente, era totalmente diferente. Não se produzia, não tinha produção. E hoje, a casa de carne de uma da louça produz em grande quantidade. Eu já usei campo e gado em compra de ser movente. Gato, eles, a campo e gado, sabendo do que eu gosto, normalmente, quando tem alguma coisa na linha, eu trabalho muito com a raça britânica e gado novo, só boi. A campo e gado vem e oferece, sabendo se eu tenho condições de comprar, que eu não esteja lotado de material, matéria-prima, e eu acabo comprando. E já comprei, já fiz outros negócios com eles, sempre, idoneamente, trato com os funcionários, assim como trato com o seu milso. E sempre deu tudo certo, nunca tive problema nenhum. A campo e gado sempre foi um parceiro, inclusive, todos são meus clientes. Eu vejo bastante o tratamento deles com a gente, e a procura de conciliar sempre os dois lados. Porque, hoje em dia, você vê que você tem propostas de A e B, e sempre eles estão no seguinte, faça a proposta e a gente encaminha. E, às vezes, a gente até faz uma proposta indecorosa, para não ter aquele contato direto com o proprietário, e eles vão atrás. Ah, né? Eles buscam, porque, na verdade, o cliente de compra quer, e, claro, se o vendedor aceitar o negócio normalizado. Ou seja, equilibrar as duas partes. Exato, tem que ser equilibrado as duas partes. Perfeito. Parabéns. Parabéns.